Segura mamãe Segura mamãe Segura mamãe Tô Chegou lá Segura Você não quer Segura mamãe Segura mamãe Segura mamãe Tô Toma, é seu É seu, filho Toma Por que você não quer? O cara faz segurar o celular Segura o celular, segura pra mim Toma, na boquinha Na boquinha Segura meu celular Dória, segura aqui Segura pra mim Você não quer? Toma, escondeu, pronto Escondeu, escondeu Escondeu aqui Segura Segura Vou esconder Foi embora Escondeu